Aqui do meu lado eu tenho uma scooter elétrica Souza, uma das mais baratas do mercado dentro dessa categoria de scooters ou motonetas elétricas. Uma opção bem interessante para você que quer mais agilidade nas áreas urbanas e mais conforto também. Hoje você vai conhecer todos os detalhes dela aqui nesse vídeo e se ela se encaixa na categoria dos veículos ciclomotores. Categoria essa que precisa de habilitação ou permissão e emplacamento. A gente começa pelo primeiro detalhe aqui nessa scooter que é o motor. A scooter elétrica Souza conta com motor de mil watts e bateria de lítio que fica aqui embaixo do assoalho, podendo render aí até 60, até 70 quilômetros de autonomia. Então é uma motoneta, uma scooter mais leve do que alguns modelos aí da categoria por conta dessa bateria de lítio e que rende um pouco mais de quilômetros na autonomia dela. Claro que esse motor e essa bateria também rendem aí até mais de 40 quilômetros por hora, dependendo do terreno que você estiver andando e do seu peso também. Porque isso tudo influencia tanto a autonomia, velocidade final e também a vida útil das baterias. Mas é um dos veículos que além de ser mais em conta do mercado, também é um dos mais potentes e que entrega uma boa autonomia e velocidade final. A scooter elétrica já conta com alguns acessórios, como por exemplo, lanterna traseira, que é acionada independente da chave ali. Você pode acionar ela aqui pelo botão, não precisa ligar a chave. Aqui a gente liga para mostrar para vocês a seta, ela também já vem com seta traseira. Um detalhe que eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas que ela vem também... Ah, dá para ver aqui, ela vem com luz para uma placa, suporte mais a iluminação da placa. Também conta com luz de freio. Olha, ali a luz aumentando, certo? Aqui na frente a gente tem o farol de LED, as duas setas dianteiras. Para ligar o farol de LED, é só girar mais uma vez a chave ali. Então o botão aqui é apenas para a lanterna traseira, tá? Conta com dois botões para a buzina. Aqui o botãozinho da seta, botão da lanterna traseira, retrovisores de fábrica, todos os itens de segurança e itens também para se encaixar dentro da lei, né? E aqui o limitador de velocidade, com três estágios. Um, dois e três. Um item importante para o seu conforto está aqui na parte de trás. Ela já conta com dois amortecedores traseiros e mais um amortecedor dianteiro. O item importantíssimo, principalmente para você que mora em uma cidade que tem muito buraco, muita rua com paralelepípedo, precisa descer, subir uma calçada. Então esse item aqui é importantíssimo para a sua segurança, para quem está guiando aqui. No teste que eu fiz com ela, senti que é excelente, esses amortecedores funcionam muito bem, atendem muito bem e você não sente tanto quando você está guiando aqui. Eles absorvem todo o impacto. Um outro item importante para a segurança são os freios. Ela já conta com freios hidráulicos, tanto na parte de trás, como também na parte da frente. É um item importantíssimo também para a sua segurança, caso você tenha que parar rapidamente aí nas áreas urbanas. Você pode reparar que o aro é bem largo, né? Dá mais de um palmo aqui, ó. É uma roda 18 e qual é o ponto negativo dessa roda? Primeiro vou falar o positivo. O ponto positivo é o conforto. Então, além dos amortecedores que a gente falou para vocês aí, essas rodas, esses pneus, vão proporcionar ainda mais conforto. O outro ponto positivo, resistência. Então, é um pneu bem resistente aí e não fura por qualquer coisa. Mas o ponto negativo está nas curvas. Por ela ter um pneu muito largo e mais quadradão, isso eu acredito que é válido para todas as escutas elétricas, né? As curvas ficam mais difíceis, tá? Vai ter que fazer uma curva um pouco mais devagar do que você faria, por exemplo, em uma bicicleta elétrica. Não é impossível de fazer, tá, gente? Mas é um pouco mais difícil. Você sente que você perde um pouco mais de estabilidade na curva por conta dessas rodas aqui. É muito fácil de subir, por ter uma plataforma baixa. Então, você não precisa nem levantar muito a perna. Descanso, apenas o descanso lateral. A forma de acionar o motor pela chave aqui. Mais um estágio é o farol, como eu falei com vocês. Ela não vem com o marcador de velocidade, né? Não tem velocímetro. Só vem mesmo com o nível de bateria. Aqui a gente tem quatro níveis, tá? Temos os dois, esses três, que são os níveis que ficam verdes, né? As luzes verdes. E esse aqui, que é o vermelho, quando a bateria está mais fraca, tá? Aqui é o indicativo que a bicicleta está ligada. E esse aqui é a luzinha do farol. Então, para você acompanhar a velocidade dela, seria interessante ter um ciclocomputador ou um velocímetro. Ela não tem aqui. Eu marquei pelo Strava, coloquei aqui para a gente poder marcar a velocidade máxima dela. Tá bom? Mas, apesar de tudo, tem o principal, que é a bateria. Que não pode deixar acabar por completo, senão você acaba com a garantia e acaba com a sua bateria também. Agora a gente vai fazer um pequeno teste com ela aqui. Ó, plataforma muito boa para apoiar os pés. Ela só tem um lugar, tá, gente? Então, é direcionada para um passageiro apenas, só para quem está guiando mesmo. Não tem pedal. Como eu falei com vocês, é uma scooter elétrica, então o scooter não tem pedal. É... Vou mostrar para vocês a curva como é. Eu diminuo um pouco a velocidade e entro um pouco mais aberto. Não posso fazer uma curva muito fechada, porque senão acaba com um pouco da estabilidade. Mas, mesmo assim, é um veículo muito bom. Muito confortável. Tem uma ótima resposta, principalmente nas saídas aqui. Velocidade final muito boa, como eu mostrei para vocês, é 47 km por hora. E vamos dobrar para a esquerda. Vamos lá. Ah, um detalhe também. O freio dela é invertido. Então, mão direita, freio dianteiro. Mão esquerda, freio traseiro. Isso é uma característica dos veículos importados. As bicicletas de fora, normalmente, vêm com os freios invertidos. Vou dobrar aqui para a esquerda, ó. Está vendo? Não é que ela é ruim, tão ruim de curva assim. Você tem que ter cuidado, fazer mais devagar e um pouco mais aberto. Não pode fazer a curva tão fechada por conta dos pneus mais largos. Sobre a questão da categoria da Scooter Elétrica Solos. Gente, é um veículo que tem mil watts de potência, tem 130 centímetros de entre-eixo, só que não tem pedal e ultrapassa os 32 km por hora. Ou seja, por conta disso, ela se encaixa na categoria do ciclo motor, que é um veículo que precisa da permissão ou CNH com a categoria de moto e o emplacamento. Então, ela se encaixa na categoria do ciclo motor. Mas é claro que isso é de acordo com cada município fiscalizar esse tipo de veículo e liberar também o cadastro no DETRAN. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, a gente não viu nenhuma fiscalização a respeito desse tipo de veículo aqui. Mas em outras cidades isso já acontece. Eu não sei se na sua já acontece. Se você já viu, já presenciou, já passou por isso, deixe pra gente nos comentários, tá? Pra você que não quer mais gastar com combustível, quer mais agilidade nas áreas urbanas, é um veículo excelente e é um dos mais em conta do mercado porque hoje a faixa de preço dela é de R$ 11.200. Aí você pode falar assim, poxa, mais de R$ 10.000 esse veículo, você encontra scooters nesse padrão por mais de R$ 14.000 até, com bateria de lítio, motor de mil watts, tá? Por isso ela é um dos modelos mais em conta do mercado. Diz aí depois o que vocês acharam dela aí pra gente, deixe pra gente nos comentários. Se ficou alguma dúvida a respeito dessa scooter aqui, também deixa pra gente aí que a gente vai responder vocês.